Bolsonaro destrói instituições e reputações. Isso é constante. Se nós analisarmos os sete meses do governo Bolsonaro, quantas vezes ele atacou instituições e atacou reputações consolidadas. Inúmeras vezes. Ele fez isso especialmente durante os 28 anos que permaneceu na Câmara dos Deputados. Mas lá ninguém dava importância a ele. Ele era um deputado do baixíssimo clero, nunca relatou sequer um projeto. Chegava a Brasília terça na hora do almoço, ia embora quinta na hora do almoço e passou os 28 anos sem ninguém lembrar de algum momento legislativo importante. O que ele aparecia era na base da agressão pessoal tentando fazer justamente isso, atacar reputações. Tentava desqualificar um deputado, um presidente da república, alguma pessoa, alguma organização, alguma coisa do tipo. Então esse hábito de atacar, desqualificar instituições e reputações, faz parte da sua prática legislativa, tendo em vista a sua incompetência como membro do baixo clero sem ter deixado nada em 28 anos que passou. Sua herança é nula, é um livro em branco. Na presidência da república, ele mantém essa ação de atacar as instituições e as reputações. Vou dar só um exemplo. E aí é bem curioso, entre tantos exemplos que eu poderia dar, o exército. Ele passou pelo exército, ficou 15 anos, está 30 na política, portanto ele é um político não militar. E no exército ele fracassou. Ele saiu com desonra como capitão. Lembrar que em 1986, ele foi preso, prisão disciplinar, 15 dias. E no ano seguinte, ele organizou, estava organizando atentados terroristas. Isso está no livro O Cadete e o Capitão, do Luiz Macluf Carvalho. Você tem lá o processo e tal, atentados terroristas. E acabou saindo do exército com desonra, fracassado. Porque ele sabia que para galgar postos superiores, ele teria de estudar, ter disciplina, conhecimento científico, viajar para outros países. Em suma, ele conhecia as suas limitações. Ele sabia que não passaria de capitão. Seria o máximo. Mas ele tinha esse sonho de riqueza. Que no livro, até citado, em 1983, o coronel Pelegrino, no segundo semestre, fez uma espécie de laudo, quase que o laudo psiquiatra não é isso, mas está na folha de serviços do então tenente Bolsonaro, que ele tinha essa avidez por dinheiro. Ele não queria servir à pátria. Servir à pátria, para ele, atrapalhava. Ele queria ficar rico e trabalhar o mínimo possível. No exército era difícil. Teria de estudar, passar situações muito difíceis. Ele achou um caminho mais fácil. Qual foi o caminho mais fácil? A velha política. E ele tem dentro de si esse sentimento contra o exército e contra os altos oficiais, os generais. Boa parte deles, que foram contemporâneos na escola, ou foram instrutores. E ele humilha esses generais. Não é acidental o que aconteceu com o presidente da FUNAI, Frank Lindbergh. Ele humilhou o presidente dos Correios, o general Santos Cruz. Isso para não apresentar uma lista de generais que foram humilhados pelo capitão que saiu em desonra do exército. Mas essa é a estratégia bolsonarista. É sempre desqualificar as pessoas, desmoralizar as instituições e as reputações. Ele acha que com isso ele consegue galgar altos postos na política. Como deputado, você pode dizer que isso até deu certo. Afinal, foi aumentando as suas votações desde 1990, 94, 98. Mas agora ele é presidente da república. Essa ação bolsonarista leva, sim, a colocar em risco a nossa democracia.